O nosso primeiro videolog 2014 vai tratar das seguintes declarações. Eles têm a direção e será que de uma hora para outra tem que demarcar terra de índios e quilombolas? Nós, os parlamentares, não vamos incitar a guerra. Mas, eu lhes digo, se fardem de guerreiros e não deixem um frigarista desse dar um pacto na tua propriedade. Nenhum! É inadmissível que parlamentares, no pleno uso da sua autoridade enquanto deputados federais, acusem índios, quilombolas, homossexuais, lésbicas de pessoas que não prestam. Providência sobre isso, tanto do Ministério Público Federal, quanto da própria Câmara, nós estamos solicitando junto com os movimentos sociais. Essa fala desses dois deputados é muito séria. É uma postura criminosa. É uma postura fascista. E nós não podemos ficar quietos. E ainda deparamos com a incitação ao ódio, apologia ao crime, à violência e ao racismo. É inaceitável. Há muito tempo que o pessoal da Farsul está lá dentro das comunidades, estigando essa briga entre quilombolas, cooptando quilombolas, cooptando indígenas, para que as coisas não aconteçam. A gente sabe que o fato maior, a reação maior deles, é por causa do território. O que chama atenção é que as pessoas que estavam lá, elas aplaudiram e concordaram. Entendeu? E eu acho que isso reflete também toda uma articulação política que vai estar em jogo nas próximas eleições, que a Farsul é uma entidade que também pensa assim e age dessa forma e dá uma sustentação ideológica extremamente grande para a direita, para o agronegócio nesse Estado. Essa ideologia violenta, calcada nas piores heranças do Estado brasileiro, subjugação, exploração, opressão, é o que transpareceu na fala dos dois deputados federais. E também essa reunião, que amanhã a imprensa não diga que se reuniu os favoros índios, negros, gays, lésbicos, etc., etc., e o time que do outro lado é em defesa da agricultura familiar, dos agricultores, também não é isso. Porque nós defendemos muito bem toda a agricultura. Esses deputados são da bancada ruralista, defendem os interesses dos grandes proprietários, foram patrocinados, em boa medida, por empresas que têm interesse em retirar todos os povos nativos do seu espaço e não valorizar a cultura do nosso povo, tanto dos pequenos agricultores, quanto indígenas, quilombolas e outras pessoas que precisam ser respeitadas na sua dignidade. Legenda Adriana Zanotto